No vídeo da manhã eu falei pra vocês sobre um easter egg, onde talvez a próxima skin seja do Exclamação de Atena e se estão mexendo na Exclamação de Atena, será que eles estão pensando também em fazer um CR dele? Vamos falar um pouquinho nesse vídeo, que vai ser um vídeo de bate-papo também, além de mostrar todas as lendas, né? Eu falei que teria a lenda do Minus, que poderia ser as missões extra, além do Minus, temos várias, várias lendas pra fazer aqui no servidor chinês e já apresentar as futuras lendas que chegarão no servidor global, porque no chinês já tá bem atualizado, no global não, beleza? Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do NG, Sensei Awakening, além dessas novidades, temos também a explicar aqui que isso aqui não é fake, beleza? Isso aqui é oficial mesmo, vou mostrar pra vocês, tá certo? E também temos o lance dos cosmos, né? Eu falei pra vocês que poderia vir aí o cosmo de ataque cósmico, mas eu acho que não, porque ele é o último cosmo que chegou Beleza? Temos um cosmo Anx, que é o lendário Esse lendário aqui que, na medida que você vai tomando o hit, vai bufando e o buff some, se eu não me engano, no final da rodada Então acho isso pai, eu acho que ele não vai vingar no meta atual Vamos ver se ele é por quantidade de ricks também, eu posso fazer alguns testes, depois a gente vê se alguém tá usando no Jamiel Mas eu não vi ninguém usando E no vídeo da manhã também eu falei que iria tentar fazer ali a live hoje à noite com o canal Descendente Mas infelizmente vai flopar novamente Mas eu estou ainda empolgado por um momento que isso vai acontecer tanto com o que eu tenho contato, né? O Descendente, o Felipe e também a turma do Good Vibe Games Então fica ligado, a qualquer momento eu vou fazer live com eles Mas já deixo aí também o convite pra vocês acompanharem o canal deles Que eles fazem bastante live aí no YouTube E eu, né? Eu faço pouca live no YouTube Mas esse collab um dia vai sair, tá galera? Vindo aqui em História, indo aqui em Lenda dos Cavaleiros Aqui nós temos algumas unidades já até o Hags, beleza? E depois vai aparecer o Minus Inclusive no meu canal NemTV, que é onde eu posto Lenda da Justiça também Já tem aqui todos os que temos no global, exceto o Shiryu Que na época eu não consegui passar o Shiryu e fiquei sem fazer Eu tinha feito ele incompleto e perdi a gravação E ficou assim, quem sabe se tiver como fazer de novo eu possa fazer, beleza? Mas seria isso, talvez eu possa postar lá no meu canal de lives, né? Começar a postar aqui, eu posso, sei lá, repostar tudo aqui, ó Se eu conseguir fazer eu posso repostar tudo de uma vez E quem tiver alguma dúvida tem aqui, beleza? Esse videozinho, que são vídeos até, né? São pequenos não, pra fazer um compilado de todos, né? Então, prosseguindo, nós temos aqui o Shun-MM, o Araashic, o Cano de Gêmeos, o Poseidon, o Hypnos, Teratus, Faraosh, Shijima, Camus Divino e Doku Divino Temos vários, né? Já tem um bom tempo que eu acho que aqui não atualiza Eu não lembro quando que foram lançados aqui, mas eu não sei com qual frequência Mas demora lançar isso daqui Talvez agora a GT Global acordou e possa começar a lançar esse conteúdo PVE Que temos recompensas meio-mé, mas pra pegar fragmentos de personagem é muito legal Principalmente quando você não consegue os fragmentos pra despertar a armadura Então você já consegue agilizar os fragmentos aqui também Então temos vários personagens, Araashic, né? Que, sei lá, só tem aí como dar dinheiro nele e pegar fragmentos no banner E ele aparece, sei lá, duas vezes por ano Então se tá faltando ali pegar uns fragmentos, dá pra fazer isso daqui Isso aqui é bem legal mesmo E daqui também já vem uma outra teoria Se vocês repararem, temos assim, todos os personagens tem CR Vocês estão vendo? Todos os personagens tem CR Não tem nenhum aqui que não tem CR Exceto os dois últimos Camus Divino e Doku Divino Não tem alguma ordem certa Provavelmente vocês devem olhar os personagens mais antigos Pra fazer aí o lançamento E o Shijima recebeu aí no final do ano passado E depois que veio aí o Tanato, se eu não me engano, depois do Shijima Então, é só uma especulação aqui com vocês Será que o Camus Divino e o Doku Divino, eles terão CR bem próximos? E em breve, pegando a lista de lançamento A gente vê aqui que dos S, vamos pular aqui Artemis e Aloni, tá? Pulou aí o Death Tool e pulou o Shura E o mais antigo, então, é a Comandante Pandora Temos o Cain, temos o Aldeba Divino Depois o Doku e depois o Camus Então, temos cinco CRs Onde esses cinco CRs, dois deles Já está aqui no Lenda dos Cavaleiros O que isso significa alguma coisa Aí a gente vai voltar lá pra skin do Camus Divino também Aqui é muita especulação Muita viagem Eu espero que vocês viajam aí comigo também Aqui tá a exclamação Aqui tá o Camus Aqui tá a Katia E aqui não roda Não tá rodando isso daqui Não roda, não roda, galera Bugou, bugou Vamos lá Consegui aqui Então tá ali, a exclamação de Atena A teoria, né Que a próxima skin seja a exclamação de Atena É porque veio o Camus Chegou o Camus O próximo é a Katia Que tá lá no canal de lives Já postei o vídeo gameplay dela também E aí teremos a exclamação de Atena Pra fechar Que aí a gente especula que seja o próximo E como eu falei no vídeo da manhã Eles tão mexendo na exclamação de Atena A exclamação de Atena É o único XSS que não tem ainda O seu A sua skin, né Finalmente vai ter Eu acho que eles ficaram com preguiça Porque serão três skins, né Então Né Três skins em um único personagem Dá pra fazer outros três personagens Ao invés da exclamação de Atena Eu acho que eles devem ter pensado nisso E outro detalhe também Como vocês puderam ver Tem aquela listinha E se a gente especular Que o Camus também Tá aqui A exclamação tá aqui Será que Podemos ter um CR Da exclamação De Atena Se a gente pensar Que em abril Né Teremos aí O Shura Sapuri Maio Poderia ser O Algum aleatório Né Ou Poderia ser o Caim Eu especulo que seja o Caim Depois o Doku Divino E depois O Camus Divino E aí Fechando esses dois Viria A exclamação De Atena Em agosto Que é quando deve lançar O segundo E último Assim esperamos Né Eu esperemos Esperamos ou esperemos Quem entende aí De gramática Comenta aí Em agosto Que são em janeiro E em agosto Janeiro barra fevereiro E agosto Barra setembro Que é quando é anunciado Os SS CR Do ano Né Ou EX Beleza E vocês Acham que eu estou viajando muito Ou isso que eu estou falando Pra vocês Faz sentido Gostaria de saber de vocês E gostaria de saber também Se vocês gostariam Que isso acontecesse Pra isso acontecer Temos que pular E a comandante Pandora Ou ela pode ser A próxima CR Também Né Mas Gosto mesmo Eu gostaria muito Que tivesse o Gestalt E o Cardia Por mim Pularia todos E ia pro Cardia E o Gestalt Mas pensando Em CRs mais antigo E aquele easter egg Zinho lá Que sempre tem CR daqueles personagens Do Lenda Dos Cavaleiros Não no chinês Mas no global Todos tem Eu acho que poderia Acontecer isso também Então deixa aí O que vocês acham Dessa especulação Minha Vocês concordam Não concordam Vocês gostariam Não gostariam Se vocês não gostariam O que vocês gostariam Que fosse Deixem nos comentários E a gente se vê então Amanhã no vídeo de atualização Valeu e fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON